Oi, meu nome é Gabriela, tenho 35 anos, tenho dores na coluna há uns 10 anos, talvez. Faço quiro há uns 6 anos, sou tratada pela Ellen, já tem 5 anos. Comecei minhas dores na coluna sem saber muito bem o que eu tinha. Fui diagnosticada com duas áreas de disco, tenho uma área de disco cervical e uma lombar. Trabalho com a parte de fisioterapia veterinária, então trabalho muito no chão, com posturas não muito adequadas, então busquei primeiro a quiro por causa das minhas dores para tentar melhorar meu trabalho. E desde a minha primeira consulta, do meu primeiro ajuste, melhorou acho que 80% ou 90% talvez das minhas dores. Consigo hoje praticar atividade física, ter uma vida super normal e tenho me mantido super bem só com os ajustes de vaqueiro. Fala galera do Rio de Janeiro, eu tenho uma novidade muito especial. Dia 18 de março a gente vai estar inaugurando a nossa mais nova unidade da Zona Sul Botafogo. Então, se você quer marcar a sua sessão galera aí da Zona Sul, link na nossa descrição para você agendar a sua sessão. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Helen Belotti, sou quiropraxista da Quero Quiro aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E hoje eu vou atender a Gabi. Vocês vão participar da nossa consulta, ver como são os ajustes e a evolução da Gabi. A Gabi já faz quiropraxia há 5 anos comigo. Eu trato a Gabi, o filhinho dela, desde recém-nascido, marido, funcionários da clínica, todo mundo né Gabi. A Gabi conquistou também as pessoas para virem fazer quiro né, ela espalha quiro também aqui pelo Rio de Janeiro. E hoje ela vem com retorno, consulta de rotina, manutenção dos ajustes né. Ela passou aí por uma fase de gripe com nenenzinho, então noite sem dormir, dores no corpo. E hoje a gente vai colocar tudo em dia, deixar essa coluna jovem de novo e vocês vão ver como isso é feito aqui. Então a Gabi procurou a quiropraxia inicialmente por causa de hérnias de disco né, fez o tratamento e hoje tá super bem. Uma coisa muito interessante assim que a gente precisa falar sobre a hérnia de disco é que a hérnia de disco ela não é uma doença, a hérnia de disco é uma causa. Então quando você vem fazer a quiropraxia, a gente vai descobrir através de testes ortopédicos o que que está causando essa hérnia de disco. E a gente vai tratar direto na fonte. Então sempre tem uma causa pra hérnia de disco e também qualquer doença no nosso corpo. E isso a gente descobre aqui na quiropraxia e faz o melhor tratamento pra melhorar esse tipo de condição. Gabi, conta pra nós então como que foi o teu mês, que ela já tá no intervalo de um mês né, a Gabi faz um tempo já né, que vem mantendo essa constância. Como é que tu está se sentindo hoje? Eu tô bem, não tenho dores nem na lombar, nem na cervical. Meu bebê ficou doente, então eu tenho uma semana e meia talvez sem dormir. E eu tô com o corpo um pouco cansado, mas dor mesmo na coluna. Agora a coluna joga em outra coisa, gente. Entendi. Vamos ajustar a Gabi e hoje vocês vão participar comigo da consulta de retorno dela. Vamos lá. Você já vem há muito tempo pensando em cuidar da sua coluna, não é mesmo? E sabemos que você fazer uma massagem pontual ou tomar remédios não vai resolver o seu problema. Esse mês a Quero Quiro preparou uma condição muito especial pra você ter o cuidado completo da sua coluna. O plano de cuidado do atendimento Quiro de 10 sessões sai de 2 mil reais por 1.500. Ou 8 parcelas de 1.88, são 500 reais de desconto. E o Quiro Plus, que é quiropraxia mais massagem, sai de 3 mil reais por 2.250. Ou 8 parcelas de 2.82, são 750 reais de desconto. Além disso, nos períodos da manhã a gente tá dando 50 reais de desconto nas nossas avaliações. Das 8h ao meio-dia em todas as nossas unidades. Então não perca tempo e agindo a sua sessão aqui na Quero Quiro. Então como essa já é uma consulta de retorno do tratamento da Gabi, eu já conheço o corpo dela, já sei como é a evolução dela. Eu faço alguns testes pra ver se tá tudo bem, quais os alinhamentos do corpo e depois a gente vai pros ajustes. As pernas iguais. Então pra que que a gente faz esse teste das pernas iguais? Pra ver aonde tem a instabilidade e aonde tem desalinhamento do corpo. Então esse teste vai nos dizer se o desalinhamento é no sacro, se é no hílio. Por isso que é importante ver qual a perna tá curta e se ela fica curta igual depois. Gabi, vou fazer uma pressão aqui no sacro, pode levantar essa perna, pode baixar, já instalou. A outra, pode baixar. Então a perna esquerda da Gabi, ela levantou mais. O que que isso quer dizer? Quer dizer que o sacro dela, bem aqui no cóccius, na pontinha, tá rotado pra esquerda. E aí o que que essa rotação do sacro faz? Joga esse hílio, que é esse osso grande aqui da cintura pra frente e traz esse pra cá, tá? Como a Gabi nos falou, que ela passou essa semana com um bebezinho doente, né? Então a mãe acaba dando mais colo pro bebê. Então colocando ele no colo, acaba cruzando um pouquinho mais a perna pra encaixar ele. Provavelmente essa rotação tenha sido por isso, tá bom? Agora vamos ver como está o restante da coluna. Então tem uma alteraçãozinha aqui, uma curvatura aqui na lombar, tá? Porque aí quando a mãe pega o nenenzinho do colo, né? Cruza a perna e acaba compensando um pouquinho. Aí a coluna toda vai compensando pra manter o equilíbrio, tá? E um pouquinho mais alto aqui. Posso abrir a blusa, Gabi? Dá uma olhadinha aqui nesse ossinho da Gabi, como ele tá mais alto. Depois a gente vai ajustar e aí vai comparar pra ver como ficou, tá bom? Agora eu vou fazer uma pressão aqui nas costelas, tá? Então vamos ver. Ó, já estalou uma costelinha, fora do lugar. Mais uma. Isso acontece também quando nós fazemos força com a coluna, usando a coluna de alavanca. Qual é o jeito certo, por exemplo, de pegar o bebê do berço? A gente usa as pernas, pega o bebê. Quando a gente pega o bebê ou outros pesos, sacola, caixas, usando a coluna como alavanca de força, acaba saindo costelas do lugar, tá? Isso acontece também quando a gente tem gripe, tosse, alguns resfriados, tosse, espirra muito, sai costelas do lugar também. Então ter costelas desalinhadas é normal do nosso dia a dia, tá? E Gabi, tu passou por uma fase também que tu pegou dengue, né Gabi? E aí teve bastante alteração muscular. Muita dor. Muitas dores no corpo. Muitas. Teve dores de garganta também? Sim. Tá. Eu perguntei da garganta porque aqui as glândulas dela também vêm alteradas, fica inchada. Então a gente consegue fazer toda essa avaliação na Quiro. Agora vamos aos ajustes, tá bom? Ô Gi, ô Gi, faz um ajuste em mim rapidão. Não. Por quê? Porque a gente precisa ser preciso e por isso a gente precisa de uma avaliação antes. Mas não fica triste. Pra eu te ajudar e ajudar vocês, no período da manhã, na Quero Quiro, a gente dando 50 reais de desconto nas avaliações. Das 8h ao meio-dia, válido pra todas as nossas unidades. O Du, não fica triste, vem cá. Vem cá, vem cá. Tô só 50 reais. Então vamos ajustar aquele ossinho aqui que tava saltado. Eu vou virar um pouquinho o rosto. Virou. Aí. Respira bem fundo pelo nariz. Volta pela boca. Mais uma. Solta. Muito bom. Agora vamos deitar de lado pra cá, por favor, Gabi. Então a gente viu lá naquele outro teste que, por compensação do quadril rotado pra cá, a lombar curvou um pouquinho aqui pra direita. Vamos colocar ela no lugar dela. Respira fundo. Solta. Delícia. Mais um pouquinho. Vai. Aí. Machucou a perna? Não. Agora, pra esse lado, nós vamos ajustar o sacro, tá? Lembra que a gente fez aquele teste e ele tava com a pontinha pra esquerda? Vamos mandar ele pro lugar dele também. Respira fundo. Solta. Solta. Delícia. Eu vou estabilizar. Tu vai fazer força aqui nos joelhos, tá? Pra fechar. Vai lá. Mais um pouquinho. Muito bom. Pubis ok. Puxar, tá? É ok. E esse aqui? Solta. Ok também. Só o tornadelo. Um pouquinho fora, né? Vamos ajustar os ombros, tá? Abre um pouquinho a perna. Vou puxar o cotovelo pra frente e força ele pra trás. Muito bom. Punho. Cotovelo. E esse. Muito bom. Cotovelo. Agora o punho primeiro. Cotovelo. Muito bom. E o ombro, mão na cintura. Puxa. Que isso? Ombro, mão no lugar. Isso. Estica as pernas e as palmas das mãos pra cima. Teve dores de cabeça? Tive. Teve? Aonde que doeu? Uma pergunta. Toda a cabeça? Pode ser. Não me lembro exatamente onde. Tá. Soltinho. Só mais um pra cá. Aí. Muito bom, tá? Tudo bem? E agora a gente vai fazer só mais um ajustezinho nos joelhos, tá bom? Soltinho. Senti um cliquezinho? E esse aqui? Eita, coisa boa. Agora vamos ver as pernas de novo, como anteriormente. Pernas iguais. E aqui iguais novamente, tá? Agora nós vamos fazer aquele teste do sacro pra ver se está igual, tá? Levanta essa perna aqui. Pode baixar a outra. Aí. Coisa linda. Muito bom. E agora a gente vai olhar a diferença daqui. Passa a mão aqui, Gabi. Ah, muito mais baixa. Melhor. Nossa. E aqui ó, curvatura da cervical, que também tava muito retinha, já tá mais curvada, tá bom? Esse é relaxante também, né, Gabi? Muito. Tudo bem? Tudo ótimo. Deu soninho já, Gabi? Já. Ia falar isso agora, dá vontade de não sair daqui. É, né? Prontíssima, gente. Mais uma coluna maravilhosa pra nesta, tá? Beijo. Gabi, conta pra nós como que foi a consulta de hoje e como tu está se sentindo. Eu acho que eu até cresci. Muito bom. Mas a gente sente na hora que a gente fica alinhada, a nossa postura muda completamente. Meu pescoço tá soltinho. Mas é bom. Tem vontade de voltar todos os dias. Acho que eu recomendo pra todo mundo. Tá calma e posturada agora. Nossa. Pessoal, então se vocês gostaram da nossa consulta de hoje, deixa o like de vocês. Se inscrevam no canal. E se você também tem herda de disco ou outros problemas e quer descobrir por que que isso tá acontecendo, entra no link aqui embaixo. Marca sua consulta quem é aqui do Rio de Janeiro, quem é de fora, que tem bastante gente de fora pra cá também. Marca a consulta. Vem consultar aqui na Barra da Tijuca. Tem eu, Ellen Belotti e tem o Bruno Fontes aqui também pra atender vocês com o maior amor e carinho, tá? Beijo. Tchau, tchau.